Vamos responder agora a pergunta desta aluna. Tenha paciência aí, porque ela vai explicar um pouco de uma situação muito enrolada. Vamos ouvir com atenção. Eu conheci uma pessoa no meu ambiente de trabalho, e a gente foi conversando, fomos amigos, e até que a coisa foi ficando mais profunda e a gente foi se relacionando. Quando namoramos, e ainda quando estávamos namorando, eu percebia ele um pouco estranho, a gente conversava muito, mas ele me parecia sempre ser sincero. O problema é que, certa vez, do nada chegou uma mensagem no meu celular, um print de uma conversa que ele teve com a ex dele, né? Pedindo pra sair, pedindo pra que ela fosse até a casa dele, e isso e tudo mais. Só que ele falou comigo que não era isso, que era mentira da parte dela, que não era o número dele. Enfim, eu acreditei e nem investiguei. Daí, o tempo foi passando, a gente acabou ficando noivo. Quando a gente ficou noivo, eu recebi novamente uma outra mensagem da parte dela, dizendo... a mensagem também tinha um print, e ele mandou pra ela. Oi, saudades. Aí, dessa vez, eu fiquei um pouco intrigada e perguntei a ele por que ele estava procurando tanto ela, e por que estava acontecendo, e ele falou que não, que não era ele. E assim, ele sempre teve uma lábia muito boa, e eu nunca procurei saber o motivo. O tempo foi passando, e eu recebi mais uma mensagem. E nessa mensagem estava escrito o seguinte, Eu tô grávida dele. E aí, eu fui e perguntei a ele do que ele se tratava, e ele falou que era mentira da parte dela, que ele não tinha contato com ela. Então, eu procurei ligar pra ela, procurei o número dela, e liguei. Aí, quando eu falei com ela, ela falou... Olha, eu não sabia que vocês estavam juntos, e eu tô grávida desde abril. Já tem quatro meses. Depois que eu fiquei sabendo que vocês estavam juntos, eu já tava grávida. E foi por isso que eu fiquei mandando mensagem pra você. E aí, desliguei o telefone, ficou por isso mesmo. Então, assim, eu já descobri que ele tinha o quê? Me traído, né? E aí, eu fui e mandei mensagem pra ele. Falei, olha, eu descobri que ela tá grávida, e ela disse que o filho é seu. E ele falou, o filho não é meu. O filho é de uma pessoa que reúne na igreja dela. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente ouvi ele, e ele falou, olha, vamos parar com isso tudo. Vamos casar, a gente tá noivo, ela quer acabar com o nosso relacionamento. Vamos casar. O que eu fiz? Eu, como eu gostava muito dele, muito mesmo, já tinha ajudado ele a reformar a casa dele. Eu ajudei ele financeiramente pra gente poder construir um futuro. A gente pagou apartamento. Eu reformei a casa dele, ajudei ele a comprar os móveis pra gente casar. A gente casou no cartório, nem casou na igreja não, foi direto no cartório mesmo. E aí, essa menina de novo procurou ele, falou, olha, o filho é seu, o filho é seu, você tem que assumir. Foi quando eu falei pra ele, já que ela insiste tanto que o filho é seu, faz um DNA. Se caso o filho não for seu, a gente coloca ela no processo. E aí, ele falou, ok, vamos fazer. Eu ajudei ele a pagar até. Só que o tempo passou e o resultado do DNA foi positivo. E agora, a minha pergunta pra escola do amor é a seguinte, o que eu faço agora? Eu estou casada com ele. O resultado deu positivo. E agora caiu a ficha de que realmente ele me traiu enquanto eu estava namorando com ele, enquanto eu estava noiva dele. Ele me traiu. E agora, eu sinceramente não sei o que fazer. Os dias estão sendo difíceis, eu estou muito triste, eu não consigo nem conversar com ele direito. Como vai ser meu casamento daqui pra frente? O que eu faço? Porque ele agora mostrou que ele não é o que ele falou que era. E assim, ele não vai ver o filho dele. E na verdade, eu me sinto até adivinhada quando ele não vai. Porque a criança já nasceu, certo? E assim, a criança está com, agora vai fazer três meses. E eu não sei o que eu faço. E eu descobri que tudo que a ex dele falava era verdade. E eu preciso muito da ajuda da escola do amor. Porque eu não sei se eu gosto tanto dele assim. Eu não sei, agora que as coisas voltaram, caíram, agora a ficha, eu não sei o que eu faço. Então, aluna, você escolheu acreditar numa fantasia que ele criou pra você. E diante de fatos, você negou o que os seus olhos viram, porque foram três vezes que você pegou a mensagem, logo no início do relacionamento, depois no noivado e depois de casada. Quer dizer, você estava com as provas diante de você. Mas o seu coração, como costuma acontecer, né? Quando a pessoa está apaixonada, quando ela se entrega de coração pra uma pessoa e não usa a cabeça. Por isso nós falamos sempre do amor inteligente, que é o amor que pensa. O amor burro é esse amor aí. É o amor que entrega o coração, que suspende a razão, suspende tudo que a cabeça vê, enxerga, pesa, avisa e vai em frente mesmo assim. E lá na frente se arrebenta. Esse é o amor burro. Nós temos ensinado o amor inteligente. Mas é isso que acontece. Você praticou o amor burro, se entregou, escolheu acreditar no seu coração e em meras palavras dele e negar as provas que estavam diante de você. Então agora deu no que deu. Sua pergunta então é o que você faz? O que você faz é decisão sua. Eu só vou colocar pra você, em miúdos, a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você está com um homem que te enganou o tempo todo, desde o primeiro dia. Te enganou, te extorquiu, tá? Ele te extorquiu porque você investiu o dinheiro seu para reformar o apartamento dele. Você casou com ele. Mais um ato de extorção. Espero que você tenha pelo menos casado com separação de bens. Pelo menos. Não porque a gente aconselha isso, mas no seu caso, eu espero que você tenha feito isso. Senão é mais uma forma de extorção que ele cometeu com você. E ainda fez você pagar o exame do DNA da outra pra descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna. Você ainda pergunta o que você tem que fazer? Tá difícil de enxergar que você está com uma pessoa do seu lado que não vale o peso da roupa que veste no corpo? Ah, mas ele pode mudar. pode, pode mudar. Não tenha dúvida que ele pode mudar. Eu creio em milagres. Eu vejo milagres acontecerem. Eu já vi homens piores que esse mudarem. Mas só quando eles querem. E só quando eles realmente buscam um poder maior do que eles. O poder de Deus. Se ele não está fazendo isso, então prepare-se para coisas piores. Você não viu nada ainda. O que você passou até aqui não é nada. do que você ainda vai passar se você continuar, se você der um passe livre para ele. Você der um passe livre para ele. Sem consequência alguma do que ele fez com você até aqui. Então prepare-se porque o que você está dizendo para ele é o seguinte. Eu sou trouxa. Eu sou uma trouxa. Você pode fazer o que quiser comigo que eu vou ficar sempre com você. Então prepare-se. se você quer um conselho que você deve fazer você tem que chegar para ele. Olha, não há como confiar em você. Onde há mentira não pode haver relacionamento. Isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. E eu já vou dizer para você onde. Para aqueles que gostam. Ah, onde está escrito? Onde está escrito isso? Ah, eu vou falar para você agora. Salmo 101 e versículo 7. O rei Davi disse o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. É o que está escrito aqui. Ok? Então se você quer realmente uma mudança de vida seja firme. Se ele não te respeitou você pelo menos se respeite. e coloque ele no lugar dele. Ele é um mentiroso enganador e agora ele tem que fazer por onde para merecer de volta a sua confiança. Você disse que fica feliz porque ele não vai visitar o filho. Ele tem obrigação de visitar o filho. Ele tem obrigação. É obrigação dele e é um egoísmo muito grande da sua parte. Esse egoísmo aí é o que fez você cair nessa, tá? Esse egoísmo você achar que estava em competição com essa outra que essa outra queria tirar ele de você então você quis ganhar dela, não é? Não foi esse egoísmo aí que levou você a isso? Pois é. Esse egoísmo você tem que resolver também porque foi esse egoísmo que colocou você nessa situação. Então desperte aluna. Cuida de você e você pode ser feliz mas você tem que reconhecer que você se colocou nessa situação que você está porque você ouviu o seu coração e ignorou a sua razão. Aprenda com tudo isso que você pode mudar o jogo lá na frente, tá bom? Quer ajuda? Vem investir no amor inteligente começa a assistir as nossas palestras e se ele falar pra você não, eu quero ficar com você eu quero voltar a gente vai reconstruir tá bom, fala pra ele então você vai vir nas palestras separado de mim começa a buscar nas palestras se você mudar se você tiver um encontro com Deus Deus mudar o teu coração quem sabe a gente continua lá na frente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri